Mas por que você fala? Amor, você tem que ficar comigo pro resto da vida. Tá, tudo bem. É noite até a velhice. Você entendeu? Porque se você me trocar pra outra pessoa, ou você achar que acabou, eu vou te matar. E aí, o que vai acontecer? Vai acabar teu sonho, carreira, e eu vou presa. E aí eu vou acabar com a sua vida e com a minha vida. Não, mas a gente vai ficar junto. Eu pretendo ficar junto com você. Não, pretende não. Você vai. Eu pretendo ficar junto. Não, pretende não, amor. Você vai. Você não tem opção. Ou é eu, ou é eu. Não, tá bom. Mas vamos supor que a gente acaba desentendendo. A melhor opção é a gente largar. Não, não tem opção de largar, Marcos. Sem problema. Tô falando que não tem. Não, mas vamos supor que a gente desentende. Ah, vamos seguir a nossa vida, amigos pra sempre. Não, não tem essa de amigos pra sempre, Marlo. Eu tô falando que se você não ficar comigo até o resto da nossa vida e ficar velhinho juntos, de cabecinha branquinha e chato, corcunda, eu vou matar você. Porque se você falar assim, ah, eu não quero mais, eu mato. Aí o que acontece? Eu te enterro. Eu acabo com a sua vida. Acabou, morreu. E aí eu vou presa, né? Eu fico o resto da vida preso. Acabo com a minha também, mas não tem problema. Então, amorzinho, eu tô te avisando, ah, só eu. Você tem duas opções. Ou eu, ou eu. Entendi, né? Você entendeu? Entendi. Aí a gente tem que ficar junto, né? É, mesmo. Eu te amo muito, né, amor? A gente vai ficar junto pro resto da vida. Amor? Não, Marlo, é pro resto da vida, eu não tô brincando, não. Não, a gente vai estar bom. Porque senão você morre. Não. Vai te matar. E se eu, se caso a gente não dê certo se brigar? Não, não tem caso. Não tem caso, né? A gente fica mesmo assim, né, amor? A gente vai ficar junto, até ficar junto, até o resto da vida. Não tem como separar, né? Não, Marlo. Eita, a gente vai ficar junto, tá bom? Eu te amo. Tá. Nossa, eu, hein?